Agora uma pergunta legal que chegou aqui, olha só, Léo, Thiago, do Rio de Janeiro. Thiagão! Bom dia, pessoal. Gostaria de fazer uma pergunta pro Buca e pro Beida. O Thiago não sabia, mas o Beida entrou nesse meio tempo aqui no estúdio. Ele já emendou aqui pras duas. Ô, Buca, o que agregou pra você trabalhar com o Beida desde que ele passou a atuar no Cosmos? E pro Beida, o que ele aprendeu trabalhando com o Buca? Achei uma pergunta legal, uma pergunta diferente, é a primeira vez que falam sobre isso. Boa! Thiago, do Rio de Janeiro. Eu sou meio porra louca, né? E o Beida, ele tem muita experiência e ele é muito disciplinado, entendeu? Quando eu liguei pro tio da minha mulher, o Edson Serreti, quando tava vivo ainda, que foi um dos maiores traders do nosso mercado, e por sinal, um grande professor pra mim, eu perguntei pra ele o que ele achava do Beida. Que o Beida tava lá numa outra asset, me ligou, falou que tava pensando em mudar. Aí o Edson falou, você vai tá pegando o cara mais especial da tua vida. Se tiver uma mala de dinheiro na frente do Beida, ele nunca vai tirar um real. Ele é um cara confiável, ele é um cara disciplinado, e a gente é doido, né? E ele vai te segurar nos trades, ele vai te ajudar a pensar com o pé no chão. Então, acho que foi importante, muito importante pra mim, eu sou grato, acho que eu tenho um pouco de sorte aí, talvez também um pouco de faro pra trazer pessoas que me complementam, não só no Cosmos, mas no TC. Então, foi muito bom, cara, foi bem especial. Aí gosto muito do meu Budinha, entendeu? Budinha, o Budinha é espetacular. O casamento deu certo, Beida? E aí, Beida? Ah, acho que sim, né? É só ver a performance do Cosmos, mas eu tenho muito a agradecer com o nosso amigo que tá lá em cima, torcendo pela gente, cara, é como se fosse um irmão pra mim, né? Eu vim pra cá em 93, com uma mão na frente e outra atrás, o cara me abraçou, e hoje a gente tem o Gab, né? Que é o filho menor aí, tocando o back-office com a gente, se Deus quiser, ele já me mandou um zap, ontem falou que vai vacinar e vai sentar com a gente, né? O cara que a gente vai ensinar pra caralho. Cara, eu, nesses 33 anos praticamente de mercado, eu conheci muita gente, né? Já fui trader de várias pessoas que hoje são muito bons, né? Como o André Jacuzzi, vários caras, até o próprio Esteves operou comigo na linha. E uma das virtudes do nosso amigo aqui na frente é um cara muito ágil, né? E pra mim, o mais importante no mercado é você saber quando você tá errado, né? E cortar o mal pela raiz. E quando tá certo, meu, pisa no acelerador e surfa bem. Então, pra mim, o que eu aprendi mais no mercado é você saber onde você tá errado. Então, você corta, cortar o loss, short, and not your profit run. Corta o mal pela raiz e deixa o lucro rápido. E eu sou um cara muito disciplinado. Isso me ajudou bastante, né? Porque análise técnica e quantia, você sabe quando você tá errado, né? Então, você tem que só assumir o erro, né? Que é o mais difícil. Então, é isso.